E olha para o comércio varejista, o Dia das Mães é uma das datas comemorativas mais aguardadas para aquecer as vendas. Segundo dados divulgados pela Fé Comércio, a procura por presentes deve movimentar cerca de 18 milhões de reais em Mossoró. Os anúncios referentes ao Dia das Mães estão estampados em praticamente todas as vitrines das lojas do centro de Mossoró. São produtos variados para agradar todos os gostos e os diversos estilos. Neste ano, a comemoração será celebrada no próximo dia 12 de maio e a expectativa dos comerciantes é que até lá as vendas aumentem cada vez mais. O Dia das Mães é uma data especial tanto para quem vende como para quem compra. E neste ano a expectativa é que mais de 60% dos Mossoróenses invistam em algum item para presentear a sua mamãe. O pessoal procurando muito, muitos filhos ali acompanhando as mães já para pegar a dica e deixar. Muita procura também nas redes sociais que nesta semana é o que vai ser realmente o bom, onde vai estourar mesmo a compra. Mas por enquanto muitas pesquisas, muitas especulações. Você é mãe e está naquela expectativa também de o que é que vem por aí, né? A surpresa. Sim, sim, com certeza. Já tem algumas dicas para o marido, umas indiretas para os filhos também. Estou esperando receber. O Instituto Fé Comércio divulgou que as vendas neste período em Mossoró devem movimentar cerca de 18 milhões de reais. A pesquisa revela ainda que 50% dos Mossoróenses comprará presentes no comércio de rua. A pesquisa revelou também os produtos mais procurados pelos Mossoróenses. O vestuário lidera com 35%. Na sequência, perfumes e cosméticos com 34%. E por último, calçados e bolsas com 23%. Além de homenagear as próprias mães, cerca de 19,7% dos entrevistados desejam presentear suas esposas. Enquanto 14,6% pretendem estender os presentes para as sogras. Para tanto, o gasto médio deles será de aproximadamente R$ 145,54. Um aumento de 11,2% em comparação ao Dia das Mães de 2023, quando esperavam gastar uma média de R$ 130,92.